Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se você ainda não pegou o jogo gratuito da semana oferecido pela Epic Games, ainda dá tempo, tá? Você tem até a quinta-feira agora pra você poder adquirir o game Hellsense 6. Bom, esse jogo vai estar gratuito ainda no decorrer dessa semana, então você ainda tem um tempo pra você poder adquirir, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, porque eu fiz esse vídeo aqui na quinta-feira, porém esse vídeo ficou renderizando até hoje, não terminou a renderização, então possivelmente pode ter dado algum problema aí no YouTube, então estou regravando o vídeo novamente pra vocês no período ainda de resgate, tá? Então dá tempo ainda de você poder adquirir. Bom, vambora galera, vou demonstrar aqui pra vocês, observe que o jogo está completamente de graça, é um RPG bem interessante. Pra quem curte RPG, meu, você já tá, como é que eu diria, você já vai estar bem servido aqui, tá? Bom, vale lembrar que esse jogo ficará gratuito até o dia 18 de fevereiro, e não tem como não falar no hype que já está sendo gerado no próximo jogo gratuito que a Epic Games vai oferecer, que é o Rage 2. É impossível não falar desse jogo. Eu sei que o vídeo em si, a gente tem que falar do jogo da semana, mas quando é algum jogo que oferece um hype bem interessante, a gente tem que falar porque é um jogo de peso, tá? Então o Rage 2 vai ser o próximo jogo gratuito na próxima semana na Epic Games, ou seja, a partir dessa quinta-feira aqui, a partir do dia 18 de fevereiro, a Epic Games não está oferecendo um jogo, mas sim dois. Então no dia 18 de fevereiro nós teremos dois jogos aí, gratuitos pra serem resgatados, né? E Rage 2 é o game da vez aí, é basicamente o game que, meu, o pessoal já não tem como, praticamente abafou ali o game indie RPG dessa vez, dessa semana aqui, né? Deu uma abafada ali na iluminação do jogo, mas basicamente já fica aí o meu alerta pra vocês, tá? A partir de quinta-feira teremos então Rage 2, mas vamos adquirir o jogo da semana que ficará gratuito até o dia 18 de fevereiro. Basta clicar aqui no link na descrição pra você poder entrar neste link aqui, pra você poder resgatar, tá? Resgate o jogo no período gratuito, uma vez resgatado, o jogo é seu pra sempre. Vale lembrar também que jogos da Epic Games são jogos pra PC, então por enquanto ainda não são ativos pra consoles, tá? É só você estar logado, observe que eu estou logado aqui na minha conta, e clicar no botãozinho de obter aqui. Vai carregar o seu pedido, observe que o jogo vai estar com o seu desconto ali. Tá? Então ele vai sair zero reais aqui, e é só clicar aqui embaixo em fazer o pedido e pronto. Já foi enviado nesse momento no seu e-mail um recibo do jogo, tá? Que você acabou de adquirir o jogo, e basicamente você já pode instalar o jogo e jogar. Caso você queira instalar o jogo, você tem que fazer a instalação do vault da Epic Games no seu PC, e a partir dele você vai instalar o jogo aí no seu PC pra você poder jogar, tá? Caso você só queira pegar o jogo, é só fazer isso aqui que eu demonstrei aqui pra vocês. Um outro ponto bem legal que eu quero falar pra vocês também, é das promoções da semana aí, que a Epic Games está deixando jogos com até 75% de desconto, e cara, tem muito jogo em promoção, tá? Tem muito jogo em promoção, e jogos aí como Star Wars Battlefront na versão Ultimate Edition, tá saindo 14,75, e dentre outras promoções, tá? A Epic aí tá com grandes promoções de jogos que vão até 75%, que vão te oferecer, né? Até 75% de desconto, então você tem inúmeros jogos aí, eu estou de olho em um ou outro ali, esperando ele baixar mais um pouquinho pra mim poder adquirir, mas eu já fico a seu critério, tá? Se quiser aproveitar qualquer tipo de promoção aqui, dê uma olhadinha, e utilize a nossa tag de criador, que é Rubinzinho APC, pra dar aquela força enorme aqui pro canal, tá? Bom, então não esqueça, adquira esse joguinho da semana aqui até o dia 18 de fevereiro, o link vai estar aqui embaixo na descrição, uma vez adquirido, vinculado ao seu perfil, o jogo é seu pra sempre. Se você não tiver nenhuma conta na Epic Games, cria uma na hora aí, coloque seu e-mail, ativa a autenticação em duas etapas aí, pronto, amiguinho, você já está apto a adquirir o jogo. E ó, se prepare, porque a partir de quinta-feira, teremos então o Rage 2 disponível pra resgate de forma gratuita. Pegou, colocou na sua conta, vinculou, já é seu pra sempre, então fique antenadíssimo aí sobre isso, tá? Bom galera, então é isso, cara, o vídeo é esse, eu espero que vocês adquiram aí basicamente o jogo, tá? Adquiram e já deixa o seu cadastrinho aí pré-ativado pra quinta-feira você resgatar o próximo jogo, tá? O link está aqui embaixo na descrição, eu espero que esse vídeo seja renderizado pelo YouTube, vá ao ar, é só isso que eu peço, porque tá difícil o negócio, tá? Bom, então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande forte abraço a todos aí e até a próxima, valeu!